E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Golden Sun The Lost Age. No último episódio, nós terminamos o farol de Marte, porém, a gente não vai lutar contra o último chefe ainda e vamos dar agora uma encarada nos chefes secretos. Tô aqui no padre, então, pra dar uma reza aqui e vou repelir o mal, né, da... caralho. Tá, então, é, é, ok, não era repelir o mal, era repelir a maldade. Aqui. Ok. Mesmo que ela tenha o anel do... do Angelical aqui, o anel Angelical, ele não tira... o anel clérigo, né, desculpa. O anel Angelical é... é na versão japonesa. Quer dizer, que não é bem o anel Angelical, é o anel do anjo caído, eles falam. Porque acho que é Datenshi no Yubiwa, alguma coisa assim. Enfim, o anel clérigo, ele tira os efeitos da maldição. No caso, você tem 50% de chance de não atuar num turno, né. Só que ele não tira a maldição dos itens. Então, pra você desequipar o item, você precisa sair... você precisa vir no padre aqui, tá ligado? Então, eu vou dar isso daqui pra ela, ó, que ela vai ficar mais forte. É isso aí. E agora, ela precisa de uma coroa. E eu acho que a gente tinha uma coroa aqui. Aqui, ó. A coroa de joias. Fica com ela por enquanto. Melhor do que ter a coroa de trovão aqui. E essa é uma coroa também. Então, hey! Ela agora ficou purificada. Ela agora está pura, livre e solta pra fazer o que ela quiser. Bom, mas tá. Agora eu vou vender os meus itens aqui. E a gente vai agora seguir pra primeira dungeon opcional, que é a mais curta de todas. E é a dungeon mais... Que vai ser a mais de boa e, no caso, a mais útil também pra nós. Que eu vou mostrar pra vocês daí o que eu posso fazer nela. Ok, eu acho que é isso aí. Beleza. Vamos agora sair da cidade. E vamos... Fazer um fast travel lá. Só que é aí que tá o negócio, né? É aí que eu vou agora mostrar pra vocês a utilidade do teleporte. Que é isso que é legal desse jogo. Eles dão um fast travel pra você no final do jogo. Então, aqui. Se você usar um teleporte no mapa. Você abre o mapa mundo aqui. E você pode daí teleportar pras cidades. Vila Xamã. Essas coisas, sim. No caso, eu posso teleportar, por exemplo, a Champa. Pla Champa. E vim aqui direto nessa ilha aqui, por exemplo. Mas como aqui a ilha tá mais perto das ilhas Apodim. Então vamos nas ilhas Apodim. Que são as ilhas de Galapagos. Galapagos. Mas ok. E o barco teleporta com você também. Porque o barco é biônico desse jeito. Então é isso aí. Então agora é só a gente ir pra primeira dungeon especial. Que é essa dungeonzinha aqui. A Ilhota do Mar do Tempo. Vamos lá. Infelizmente, você só pode teleportar pras cidades. O que é bem triste. Porém, daí pra você ir pro Ferreira. Essas coisas assim. É mais fácil também. Então é bem legal. E é bem de boa. Então, yeah. Mas ok. Bom. Eu tô com um certo medo desse chefe secreto aqui. Porque eu não sei se eu vou conseguir ganhar dele também. Porque ele é forte até. Então, a minha meta é level 60 pelo menos pra ganhar do final boss. Então, eu vou tentar farmar. É, por isso que eu tô vindo aqui. Porque aqui é a melhor dungeon pra você farmar. E eu vou mostrar pra vocês o porquê disso logo depois. Pronto. Como assim a tartaruga fala pronto pra mim, simplesmente? Ok. Se a tartaruga fala pronto, por que que ela fala assim? Beleza, vamos nessa, né? Por que que ela fala pronto? Call the Runner. Por que que ela fala pronto? Qual que foi a lógica? O que que ela fala no japonês? Ela fala... Jumbyoke? Alguma coisa assim? Bizarro. No inglês ela fala o que, será, né? Que tenso, mano. Mas tá. Então, vocês devem lembrar. Quando eu vim aqui da primeira vez. Que tinha um negócio do teleporte aqui, certo? Então, agora a gente pode usar o teleporte. Nesse lugar aqui. Yes. E com isso, nós temos acesso à segunda parte da dungeon. Que ela é só uma linha reta. E aqui, nós podemos lutar contra o dragão cruel. E nós podemos lutar também contra o magiássaro. Yeah. O magiássaro, ele é esse pássaro mais foda de todos. Ele é fraco com mercúrio também, como sempre. E se eu não me engano, ele ataca duas vezes. Então, é meio merda isso. Mas, tipo assim. Eu posso daí mandar o shuriken aqui. Meguido, né? Pra finalizar com o cara. E se eu conseguir finalizar daí o magiássaro com o giri de mercúrio. Ok, ele não ataca. Legal. Muito bom. Calma aí. Agora eu tô... Agora eu tô... Agora eu tô... Vou mandar até o forge aqui. Pra melhorar seu ataque. Pra não ter erro. Vamos lá, Yuna. Yuna! Yuna! What the fuck? Ele reviveu? Ok. Tudo bem. O magiássaro morreu. Tá certo. Tudo bem. Vamos matar o dragão cruel de novo aqui, mais uma vez. E a quantidade de XP que eu ganho é 12.531. 31 não. É 30, né? Mas, yeah. É... Vocês podem ver que é bem... É uma quantidade muito grande de XP, cara. E pra eu subir de level eu preciso de 13.000. Então, eu praticamente ganhei metade do meu XP. De novo. Esses caras apareceram. Ok. Então, eu vou fazer uma estratégia assim, ó. É... Slip aqui. E daí a gente vai usar um ground aqui. Aqui, ó. Eu acho que com isso ele vai morrer de boa. Vamos ver. Ok. Não consegue se mover. E o Slip, pronto. Olha só que beleza. Ah, que beleza. E agora morra. Então, o dragão cruel, ele pode dropar a Tissife Nevelephononoges Edge ali. A lâmina Tissife Galajongas. Caraca, todo mundo tá subindo de level. Mas é. É... Então, isso aí que pode acontecer. Por isso que é um lugar legal aqui. Porque você pode conseguir a melhor arma pra... A melhor lâmina leve. Se você quiser. Au, au. E a gente pode conseguir também a... A melhor... A melhor quantidade de XP assim, tá ligado? Então, yeah. É legalzinho. É legal de você lutar por aqui. Então, yeah. Aqui tem um Dini também. Eu só... Tome... Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. A gente tem que... Calma aí. Eu tô com medo dele vir... Querer me matar. Então, vou dar um save aqui. E eu vou dar um tremor aqui. Que eu acho que é isso que eu preciso fazer. É, ele fica puto comigo. Mas é um maldito, né? Ai, ai. O ground, cara. É uma das melhores coisas que eu... Que eu percebi. É que eu não usei essa técnica antes, né, cara? Eu sou um gênio da lâmpada. Pronto. Ai, ai. Será que... Será que tem... Ou será que não? Vamos... Vamos parar daqui. O jeito que... Ah. Vocês perceberam? A cor da dungeon ficou um pouquinho mais escura. Significa que a gente tá chegando perto. O dragão cruel, ele é fraco com o quê? Aliás, é terra, será? Era terra? Oh, caramba. Mande. Atrás do inimigo com coisa. Meldi. Isso. Acho que era terra. Vamos ver. Não, não é terra, não. Eu não sei, então. Ela é fraca com o quê, será? Sei lá. Bom. Aliás, eu tô com iron aqui, mano. Iron. Eu vou colocar o flint na Jessie. E o eco também. Porque ela, querendo ou não, ela é a minha secundária, né? Ataca inimigo com roll. PP. Aqui eu posso, daí, colocar, tipo assim, transforma inimigo em pedra. Colocar o Petra, então. Isso. Porque daí agora o Tedus, ele é o cara que petrifica as pessoas. Ele deixa os caras sem poder se mover. Caraca, mano. Tá ficando cada vez mais escuro, man. Eu tô ficando com medo, man. Escuro, eu tô ficando com medo. Esse episódio vai ser bem curto. E se eu conseguir matar esse chefe, né? Porque vai que eu não consigo. Haha. Cacaroto. Yeah. É isso aí, cara. É isso aí. Aliás, esses pássaros, eles podem dropar Dark Matter. Então, se você quiser farmar os itens amaldiçoados da matéria negra, você pode farmar aqui. É isso aí. Olha só que coisa. Eles realmente fizeram uma dungeon só pra você ficar que nem um babaca aqui mesmo. Tá, ok. Esse dragão cruel, ele... Será que ele é fraco com mercúrio também? Não pode ser. Não, calma aí. Eu quero ver a fraqueza dele agora. Slip. E mandar um Fever aqui também. Vamos ver. Ah, ele é fraco com fogo. Que bonitinho. Ok. Ô, caraca. Então, calma aí. Eu vou mandar um Escort aqui. E... É isso aí. É isso aí. Ok. É, porque tipo assim, como eu não consigo fazer... Eu não sei. Eu não consegui fazer o método de RNG desse jogo, tá ligado? Então, se for assim, é melhor eu já... Eu já ficar tentando farmar eles desse jeito, tá ligado? Que foi assim que eu consegui farmar a minha Riot Gloves. Então, yeah. Demorou uma hora, mas eu consegui. Então, tá bom. Isso é que importa. Ok. E aqui nós temos o chefe secreto. Eu sou o guardião do vento. Se rende de vir com o meu poder, devem me provar seu valor. Sentinela. Ô, fuck. Eu não me curei. Então, o sentinela, ele até que é fortinho. Ele até que é fortinho. Ele é meio filho da mãe. Porque ele tem um negócio que a gente chama de regeneração maldita, tá ligado? E ele ataca duas vezes, eu acho. Duas ou três vezes, eu não sei. Os chefes são bem fortes até. Então, Megidus aqui. Começando usando Megidus aqui, né? Kite. E daí eu vou usar um super desejo. Retroplasma. É, ele ataca em grupo desse jeito. É meio cuzão. Cauterizante. Olha só. Uau. Você tá dando... Ele ataca três vezes. Uau. Cacemba. God damn. É, viu? Ele recupera 200. É filha da mãe mesmo, né? Mas tá. Eu tirei o granite dela, cara. Eu sou um gênio da lâmpada também, né, cara? Ah, o Lu é interessante. Porque ele cessa fogo. Mas eu acho que ela tá tão rápida. Que... Esconder-se pra evitar dano. É... Eu posso usar isso daqui também. Mas não. Eu vou ativar o kite de novo. É... Eu acho que o gel... Não. Shade. Shade, ele cria um escudo de água também. Ah, o granite tá com ele. Ok. Beleza. Então eu posso ativar o flash. Vamos ver aqui se eu consigo fazer um loop de estratégia. Vamos lá. Shade. Eu não sei quanto que o Shade, ele defende meus ataques, né? Megidus. Mais uma vez. Au. Ah, ele recupera. Ele recupera. Ele... Diminui... 50% do dano. É legal isso. Ok. Bom. É... Vamos mandar aqui outro kite. Pra ele atacar duas vezes. Ahn... Enfraquece o inimigo com gel. Gel. E eu vou mandar um forge aqui também. Ahn... É, como todo mundo tá com HP máximo, eu vou mandar um forge primeiro. Quer dizer, eu não precisava, né? Fazer isso. Eu podia ter usado o impacto mesmo. Eu sou um babaca, mas tudo bem. A gente não ia morrer. Eu acho. Formar umas últimas palavras. Cauterizante. Ou não. Clarão azul. Ai, ai. Quebrar. Filha da puta. Filha da puta. Ele tirou meu ataque aumentado, mano. Mas é um maldito. Ai, ai. Mas é um maldito, né, cara? Como que você pode ser tão maldito assim, cara? Sério mesmo. Tipo, só aceita. Só aceita que você vai levar bastante dano, cara. Não precisa dar uma dessas. Babaca, cara. Que babaca. Que babacars. Então, beleza, ó. Morra. Ai, ai. Bom, mas é, se você seguir essa estratégia minha aqui, o sentinela ali não é um cara que tem muito segredo pra você matar. E outro é que ele leva mais dano de Vênus. Então, isso é bom. Fratura. Damn. Ainda mais porque ele recupera. Ele fica recuperando esse... Fica recuperando, cara. É muito merda isso. Vou dar um kirinho aqui. E... Fica esperto aí com o granite. Aqui, ó. Kite. E eu já não tenho mais o que falar. Bom, vou dar uns danos extra nele aí com o kirinho. Guarda. Ah, então você é desses. Cara, o que que ele fez? O que ele fez? Ele deu... Ele deu... Ele deu quebrar na gente. Por quê? Ele tirou a minha defesa? É isso mesmo? Que bizarro. Eu não lembrava que ele fazia isso não, cara. Eu não sabia que tirava o efeito também. Tenso, tenso. Oh, os dois é dele. Oh, damn. Que triste. Ah, então vou mandar um ground aqui pra você ficar esperto, né, cara. Fica esperto aí, cara. Ele vai conseguir se mover por um turno. Depois ele vai atacar mais duas vezes. Mas, hey, pelo menos eu bloqueei dois ataques dele. Caraca, o Tedus ele ficou ultra fracão, tá ligado? O Tedus vai acabar falecendo. Isso sim. Uau. Bastante dano. Ah, tá. Kite. Ah, calma aí não. Eu vou mandar primeiro um Shade aqui. E Ramses. Bom, com o Shade não vai morrer. Certeza que não morre. É certeza. Não tem como. Nossa, deu o mesmo tanto de dano. Legal. Você pode parar de quebrar a gente, por favor? É, ele não tirou a defesa. É estranho. Ah, ele quebra a gente porque a gente fica usando o Summon. Ok, isso é bom. Porque ele perde um turno fazendo porra nenhuma. Legal. Então, morra aí, cara. Eu vou agora dar um Ativar o Kite. Diminuir o ataque. Tem um que diminuir a defesa, não? Acelera a recuperação. Eddie. Fraquece de ataque do inimigo. É, eu vou mandar um Slit aqui, então. E eu vou... Manter o HP com o Flash. Ok. Quanto de HP será que ele tem, né? Ainda mais que ele fica recuperando 200 de HP. Cara, é muito HP. É muito HP, mano. É simplesmente muito HP. Para recuperar algo. Caraca, mas você está querendo tirar a defesa da menina, né, mano? Caramba. Ok. Nereida. Não vou fazer alguma coisa diferente aqui. É o Kite. Recuperar HP de grupo. E aqui tem um Granite, né? Beleza. Eu já vou... Eu vou buildar aqui um... Um Summon. Para ele. E daí ele vai ficar espertinho, tá ligado? Summon dá dano em HP, né? Então isso é bom. É, a personagem de HP. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre relembro vocês sobre o negócio do HP, né? Ai, ai. Ok. Hum, aqui. Agora eu vou... O Kite é interessante. Eu sempre vou ficar mantendo ele, né? Eu vou tirar o Lu dela. Eu vou colocar o Lu em outro personagem. Porque esse negócio de negociar temporário... Temporário cessar fogo é muito bom. Para falar a verdade mesmo. Então, yeah. E esconder-se para evitar dano também é bom, mas... Deixa eu ver. Porque eu acho que o que vai acontecer aqui... Ela vai atacar antes que ele... Ah, não. Ela está mais lenta. Oh, nice. Isso é legal. Tá, então. Ataca, ataca. Vou dar um low aqui, então. E... Hum, vamos ver se ela consegue... Sando profundo. Recupera águas calmantes. Bloqueia a sinergia do inimigo. Vamos ver se eu consigo usar. E... É, ó. Se eu quiser daí, eu posso, por exemplo... Mandar um... Um granite. Ó. Bem, vamos ver... Tipo assim, essa estratégia... Essa estratégia, ela é interessante porque... Morreu. Quando eu penso em fazer estratégia... Ele morre. Acho que ele tinha 8 mil de HP, então. Mais ou menos. Não sei, mas... É, ok. Beleza. E a nossa recompensa é um summon. Nós podemos agora... Invocar... Catástrofe. 5 de Júpiter e 3 de Marte. Olha só. E 3 de Marte. Vamos nessa. Basicamente, resumindo o Catástrofe pra vocês... Sem dar spoiler. Ele é... O julgamento, só que... Versão melhorada, digamos assim. Vocês vão ver a animação. Aqui, ó. Catástrofe. Ah, eu cortei a animação. Desculpa. Eu tava apertando o B. Costume. Opa. Opa. Caraca, que animação foda, mano. Eu não lembrava dela ser tão foda assim, cara. Ok, agora eu vou morrer, porque todos os meus personagens são fracos. Au. Todos não, né? Só dois. Mas ok. Megidus. Megidus vai finalizar com esse cara, certeza. Ok. Toma, toma. Pronto. Morra. Mas ok, pessoal. Esse aqui é o fim do primeiro episódio extra. Episódio extra, não. Episódio opcional, né? Que eu vou... Episódio opcional. Yeah. Vai ser esse o nome do negócio. Episódio opcional. E... Bem. É isso aí. Eu agora vou ficar farmando um tempo aqui nesse lugar. Porque... Porque... Eu preciso de level. Então, é por isso que eu fiz essa dungeon primeiro também. Pra eu poder ficar farmando aqui. Eu posso ter chance de conseguir a melhor arma da Jessie também. Então, yeah. Eu vou ficar fazendo isso aqui por um tempo, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos, então, no próximo vídeo. O que tiver mudado no próximo episódio, eu vou explicar pra vocês no próximo episódio. Então, é isso aí, pessoal. Até mais, então. Tchau, tchau.